Mal doeu, mas tá normal Mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa Mas, viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê Falei que ia me ligar e ligou Hoje né, o bruxo tá sonhando, foi ó Minha família vem geral Venho com a blusa do Fluminense Se cê tá ligado, vai tomar no cu Na verdade você é flamenguita Você tem o homo flow de urubu Mas só que você não vai saber fazer comigo Só que você vai perder Com certeza mano nessa batalha Sabe que você vai se arrepender Ele foi para o nacional Esse daqui é o Big Mike, seu cuzão Na verdade por você ser meu irmão Tenho uma grande admiração Só que eu te respeito mano Cê sabe que agora você se fudou É batalhar contra você mano Só que na batalha quem ganha é eu Calma, deixa eu encaixar nesse beat Sem limite, você tá no palpite Só que você sabe que você vai rimar comigo Mas não me irrite Só que eu faço rima boa E acabo com a sua pessoa Em plena dia que não tá chovendo Te bato a antena, terra da garoa Geral cabo pra cima religião, geral cabo pra cima Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Cê falou que eu sou urubu, sabe meu mano que eu sou sensei Nunca estudou as espécies da aves, não sabe que existe urubu rei Nessa ideia mano, cê sabe que a rima já chega e atiça Sou urubu, com a minha função, limpado aqui essa carniça Quer completar a rima, sabe meu mano, você é animal Cala essa boca quando eu to rimando, você quer fazer o meu back vocal Cê tá ligado meu mano, que agora eu já vou te batendo agora Inteligente falou que na batalha cê ganha, os últimos resultados disseram algo diferente Cê tá ligado meu mano, essa bagulha então pode pá? Cê falou que cê ganha, agora cê vai ter que provar Essa fera ai meu, vamos lá pra votação bicho Barulhos para a rima do diamante, barulhos para cima do Big Mike Vamo lá aqui bicho, chorado aos 3, 2, 1, Big Mike com a zero aqui no domigão Que merda de imitação mano, Big Mike com a zero, certo terminou com essa Vou fazer o serviço na próxima, demorou? Bora lá Mais ou menos não foi? Derruba o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Cê falou que eu sou urubu, sabe meu mano que agora rima sem caô? Não é urubru, vou rimar até ganhar É urubru, sabe meu mano que eu chego fazendo a rama e aqui ta sussurro É urublu não, na verdade é urublu Cê não pega a visão que cê fica pra trás, meu mano eu te bato na rima Sinceramente cê tenta rimar, só que agora você não mentei autoestima Ta escrito até de arte gueto, sabe meu mano que cê não ta bom Gueto que eu conheço é só do Tupac e você conhece o remate do Econ Mas não é ruim, cê tá ligado meu mano eu te bato na rima Sinceramente cê sabe que agora bater de namante é minha doutrina Em geral na vibe, levanta a mão todo mundo Geral, 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 já vai pro voo Só que você ta falando muita merda mano, cê sabe que agora cê já ta travando Mano cê sabe que agora na rima eu causo seu dano Ele falou de gueto de Tupac, só que agora na base cê treme Eu sou da época, radas antiga, eu conheço o mesmo Guento ZN Se você não vai saber quem que é, mano cê sabe que cê não é MC Você falou que até ganhou de mim, só que cê não fez o fim Eu vou te explicar uma fita e eu não quero te diminuir Amigão, na última você ganhou, cê se fudeu porque agora eu evoluí Agora mano, você vai perder e não adianta gesticular Mano, você ta de Fluminense e novamente eu vou ter que citar Só que agora rimando comigo, contra o Diamante você já perde Na batalha com o Mike na mão você consegue ser mais Cone que o Fred Vamos lá família, certo? Barulho para cima do Big Mike Barulho para cima do Diamante Calma aí, de novo, cês tão morrendo meu? Tomaram antídoto não? Barulho para cima do Big Mike Diamante Tá parecido, vamos pro jurado primeiro aqui, demorou? Jurado 3, 2, 1 Se foca Bom, agora é vocês, é o carai, cês tem que se lascar também agora Não, a plateia tá igual porque é terceira, cês não gritaram o terceiro Cês demônio Mãos para o Big Mike, mão para o Big Mike, mão, 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 mão Cês tão de brincadeira com a minha cara Cês loucos, não grita o terceiro antes Mãos para o Diamante Mãos para o Diamante Mãos para o Diamante